Toda menina sonha, toda menina se encanta Na sua doce esperança A luíno de friar Encontrar uma forma de apagar Seus encantos, sua ternura Desvanecer a lua Dos teus olhos loucura Engaiolar as asas da tua liberdade Na face cruel da moralidade Descolore sua bela vaidade Na busca de um ideal de sociedade Ideal esse que dissemina Como névoa e neblina Nos dias anoitecidos de toda menina De paz divina Sua beleza excede Sua beleza excede De paz divina Sua beleza excede A joia divina Sua beleza excede Sua beleza excede